Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, começando mais um diário de obra por aqui, né amor? É isso aí, mais um dia aqui na obra. Exatamente, e hoje tá frio, esfriou. Ah, esfriou do nada aqui. Nossa, tá mó vento aqui, caiu a temperatura, mas estamos aqui para trazer alguns assuntos aí para vocês. É isso aí. Né amor? Então é isso aí pessoal, então o vídeo de hoje a gente vai falar para vocês aí um pouquinho sobre as escolhas, a escolha, né, das portas aqui da nossa casa, né? Isso, das portas internas, né? Então a gente vai contar para você. Falar da marca e falar quais as opções que a gente escolheu aí para colocar aqui na suíte. Exatamente. E mostrar em quais ambientes a gente vai colocar também. Sim, e a quantidade, o modelo, porque são dois modelos de portas, né amor? Isso. A gente vai mostrar e falar para vocês aí certinho detalhes, né? É isso aí. Quem tá acompanhando aí o diário de obra deve ter percebido já, né, que a gente tá numa fase bem adiantada aqui já e não tem batente nenhum, né? Então justamente a gente vai explicar isso nesse vídeo agora, né amor? Com certeza, então bora lá. E certo, e serve de dica também, né? Sim. Então é uma boa dica aí para você que tá construindo também, ou vai reformar um produto bem bacana que vale super a pena, né amor? Com certeza, vale super a pena. A gente vai explicar o porquê também vale a pena, né? Exatamente, então partiu. Bora lá então. Bora. Então pessoal, hoje não tem pôr do sol porque tá bem nublado, né? Mas hoje temos o quê? Esquadrilha da fumaça. Como assim? É verdade. Chegou aqui, bem na hora que a gente chegou aqui no condomínio, é que aqui não dá para ver. Mas agora nem eu tô vendo, mas acho que eles vieram fazer uma apresentação hoje aqui, mas eu não sabia o horário, né? Então eles... a gente chegou no condomínio e eles chegaram no mesmo tempo. Então eles estão voando nessa região aqui, ó. Só não sei que lugar daqui da cidade que dá para ver eles. Achei que ia vir mais cedo, né amor? É. Chegaram tarde. E a gente estava chegando aqui no condomínio e eles também estavam chegando. A gente viu eles chegando lá. Exato. Bora começar então? Então bora lá. Mostrar para vocês então, gente, os pontos aí que terão as portas, né amor? Isso. Bom, o primeiro ponto então aqui é do lavabo, né? Exato. Aqui vai ter a porta. Aqui também no corredor a gente vai colocar também uma porta para separar realmente toda a área social da área íntima da casa. Exato. Só lembrando também que aqui vai diminuir esse vão, tá pessoal? Ele vai igualar aqui, né amor? Isso. Vai ficar da mesma altura. Exatamente. Como aqui vai a porta, eles vão igualar aqui ainda. Vai ficar no mesmo alinhamento dessa porta aqui. Exato. Então aqui a gente vai olhar, né? Mas para trás, cuidado. A gente vai olhar daqui e vai ver as duas portas. A do lavabo e a do corredor. Isso. Certo? Essa porta aqui, pessoal, e a outra lá do fundo que a gente vai mostrar para vocês, já as duas serão sobre medidas, né? Isso. A gente explica também. Essa é como a lá do fundo que entra para a suíte de casal, né? Então aqui entrando, a gente tem a primeira suíte. Então na primeira suíte a gente vai ter aqui também a porta, tanto do quarto como também do banheiro dela. Vão ser de medidas diferentes, né? Porque o do banheiro normalmente é uns 10 centímetros menor do que a do quarto, né? Pelo menos esse é o padrão que eu sempre costumo trabalhar. Aqui já seria a porta da segunda suíte, que é basicamente igual à primeira e a porta também do banheiro dela, que é basicamente o espelho da outra, né? Exatamente. Então são até as mesmas medidas. É. Aqui o vão estar maior ainda, né, mas a gente vai diminuir. Isso aqui ainda ele vai acertar, né, a medida que está no projeto. Exato. Vai fazer a boneca ali, né? Isso, aqui vai aumentar um pouquinho ainda e aqui vai tirar um pouquinho. É. Pra quem não sabe, de repente não acompanha, gosta de acompanhar a obra, mas não sabe o que é boneca, mostra aqui na prática. Olha o pessoal. Nesse quarto dá pra ver, né? É isso aqui, né, amor? A boneca é isso. Essa é a que o pessoal chama aí de boneca, que é normalmente um espaço ali. É um espaço de 5, 10 centímetros que serve pra colocar o acabamento da porta, que seria a guarnição. Exato. Então, normalmente, quando você tem um vão de porta que você não tem essa boneca, daí você vai olhar, vai ficar sem acabamento, não dá pra pôr o acabamento, né? Daí acaba ficando feio. Fica muito estética, não fica bonito. Não tem que fazer, a outra pessoa acaba colocando em cima, ou às vezes acontece muito, que eu já vi também. A guarnição em cima é de 8 e as laterais, por exemplo, aqui fica com 8, 8 e ele fica com 5. É, fica feio. Porque não tem o que fazer, fica feio. Tem muita caixa, principalmente em corredor. É. Então, é bom você atentar a isso, né? Se você for fazer. Sim. Com a casa que você vai construir, principalmente em corredor, que acontecem muito esses erros, né, amor? Sim. Você atente a isso aí também, só pra não ficar, depois a guarnição já é. É, daí não ficar sem o acabamento, né? Exato. Então, aqui segunda suíte, daí o outro já seria, aqui que a gente falou que tá um pouco escuro, que seria aqui da porta que entra mesmo pra suíte de casal. E a outra é aqui do banheiro da suíte master. Aí dá pra ouvir o barulho aqui do avião. É. Dá pra ouvir mesmo. É, então, todas as que a gente mostrou agora são de abrir, né? Só essa aqui que entra no banheiro do casal, que é de correr. Então, ela vai correr aqui pra fora. Porque ela fica bem no centro do banheiro, né? Então, é a única que é de correr. E o total são oito portas, então, né? Total de oito portas. E agora a gente vai mostrar pra vocês o modelo que a gente escolheu. Exato. A cor e falar um pouquinho da marca também. Exato. Acho que a gente não comentou no começo do vídeo que a gente vai, a escolha, né? Será pela, pela porta pronta, né, amor? E aqui vai ficar escuro, hein? Vai. Não vai? Não. Então, pessoal, a gente escolheu, a gente optou aí pelo kit de porta pronta, né, amor? Isso. Então, ele já é um kit que já vem pronto. Ah, jura? É, o próprio nome diz, né? O nome já fala, não deu muito o que explicar, mas ele já vem com batente, a guarnição, fechadura, vem completinho. Já vem pintada. Já vem pintada na cor que você quiser, que você escolher ali na hora que você vai fechar o pedido e tudo mais, né? Então, vale super a pena e é muito prático também, né, amor? É muito prático. É uma porta que você pegou, lá você vem, encaixa no lugar, não tem que fazer mais nada, né? Ela já vai estar prontinha pra uso. Sim. E, no caso... Falando sobre a... O que você quer falar? Pode falar. Não, mas falando sobre a marca, né, pessoal? É uma marca que a gente já foi parceira, a gente tem o nosso Instagram. Se você não acompanha, é o arroba casa mais casa. Nós já fizemos parceria com essa marca, umas duas vezes já, né, amor? A gente já conheceu o produto, a gente já validou. Agora, simplesmente, a gente só tá recomendando mesmo. Não é parceria nada. É porque a gente já conheceu. Então, é a marca Pormade. Isso. Pormade, então, Pormade Portas, uma empresa super forte aí no Brasil já. Acho que algum de vocês aí já deve ter ouvido falar. Então, você escolhe a medida, você escolhe cor, você escolhe acabamento, guarnição, tamanho e tudo mais e faz a porta e já vem pronta. Já. É legal também que eles têm até... Que nem as cores que a gente escolheu, as cores padrão, eles já trabalham. Mas... Sim. Eles fazem até porta personalizada, né? Se você quiser fazer alguma porta diferente, com uma cor bem diferente... Exato. Também dá pra fazer. E igual a gente comentou no vídeo, pessoal, é um vídeo bem de dica mesmo pra... O que é bom, a gente tem que repassar. A gente já falou da marca do LED aqui também, da fachada também. Isso. Um produto muito bom de qualidade que a gente encontrou. A gente não tinha achado nada parecido até então. A gente falou também da marca, tal, indicando. Agora a porta a gente já conhece há um tempo, então, com mais propriedade ainda, a gente pode falar pra vocês aí de qualidade, atendimento e tudo mais. É, indicar um produto que a gente vai utilizar aqui agora na prática, né? Exatamente. Então, vamos lá. Tá aqui, pessoal, essa maletinha da Amanda. Minha maleta de amostras pra clientes, né? É. Então, aqui estão todas as amostras principais, né? Que seriam as cores padrão. Esse aqui seria o batente, né? O marco que a gente fala. Esse marco é legal que ele é regulável, né? Isso. Então, ó, tá vendo? Ele consegue regular conforme a parede. Por exemplo, se você tem uma boneca aí, a parede alvenaria, ela tá um pouco com alguma imperfeição, você consegue ajustar aqui, né? Exato. Então, esse é bem legal, isso aqui, né? Falando na prática, o que a Amanda falou é isso aqui, pessoal. Você imagina que, exemplo, aqui tá com 20 e aqui tá com, sei lá, 18, por exemplo. Ficou torto. Nossa, o pedreiro rebocou, ficou torto. Dá pra encaixar aqui, por favor, hein? O marco é regulável, olha que legal, ó. É. Então, você abre ele do tamanho que você quiser e encaixa. E isso vai ficar o batente. É bem legal. É bem interessante. Esse material aqui, pessoal, ele é de PVC ou UD, é uma mistura de PVC com madeira, né? Isso. É bem interessante. O marco, né? O marco. E a... Prova d'água. A folha também, ela tem um acabamento, ela é na parte inferior dela também, em PVC. Então, ela é uma mescla de PVC com madeira mesmo, né? É. Então, a princípio, a gente tinha, até mostrar a cor aqui, a gente tinha pensado em colocar a preta. Exatamente, pessoal, olha aí. Seria esse preto acetinado, meio fosco. Porém, como a gente já vai colocar a parte dos interruptores preto, palafons e spots preto, e as nossas esquadrias externas também são pretas, então, aí acaba ficando muito carregado. Então, por ser porta interna e por ser uma casa pra venda, né? Às vezes a pessoa gosta de algo mais clean, assim. É. Então, a gente optou por fazer na cor branca mesmo. Exatamente. Seria essa aqui. E é bom. Ah, pode falar. Outra coisa legal também é que eles têm proteção contra o solar, né? Sim. Proteção UV. Então, o branco não amarela. De repente, você pinta uma porta aí convencional, compra uma porta crua e acaba pintando de branco, dependendo da pintura, ela amarela, né? Vai amarelar. Essa aqui é legal e é resistente a riscos também. É, e essa aqui ela é resistente à água. Ela não é a prova d'água, mas ela é resistente. Porque, assim, a gente já teve experiência, inclusive, temos, né, nesse momento, experiência com o kit porta-pronto do nosso apartamento. Pessoal, a gente comprou o apartamento na planta. A gente não sei que marca que é a porta, que não tem marca de nada, mas é uma porcaria a porta. É, muito fraca. Ela sente o cheiro da água e ela já está estufando já. Então, às vezes, muita gente tem receio, ah, eu quero pôr a porta pronta, porque, de repente, um colega conhece alguém que teve apartamento, né, e fala, nossa, a porta dentro é uma porcaria. Normalmente, essas portas de apartamento, quase que, no modo geral, aí, dão problema nessa parte de estufa. Que é o que é de estufar, bufar, não sei, né? É. Então, aqui já não acontece por causa dessa questão do batente ser a prova d'água e ela ser resistente, né? Então, isso aí é ótimo. E como a gente está, igual o Manda falou, uma casa para venda, né? Então, a gente não quer ter problema. Então, a gente quer colocar produto de qualidade. Exatamente. Até essa etapa foi tudo de qualidade. Então, daqui para frente também será, né, amor? Com certeza. Então, agora, pois já termos sido parceiros deles, então, agora a gente está utilizando, na prática, o produto aqui. Vamos testar e vamos mostrar a instalação para vocês também, como vai ficar depois de pronto. Todo o processo de instalação, que é bem prático, por sinal, né? E há outro detalhe importante também, falar, é que a porta, como ela já vem pronta, né? Então, ela é um dos itens, os últimos itens que é colocado na obra, né? Normalmente, até depois da pintura. Exatamente. Então, depois que terminou a pintura da casa, tudo, vai lá e instala, porque não tem sujeira, não tem nada, né? Não faz. Ela é fixada com espuma expansiva mesmo, pessoal. E essa casa aqui, em dois dias, a equipe faz a instalação completa. Eu acredito que até um dia eles já vão instalar essas oito portas, porque é muito prático, é muito rápido. E no outro dia você já pode usar, já pode abrir a porta, tranquilo, encaixa ali a guarnição e já é, tá pronto. Sim, tá pronto. É super prático. E depois até a gente vai explicar melhor a questão de medidas, né? As medidas que eles têm padrão, as medidas que daí, por exemplo, a medida da folha é uma medida, a gente tem que deixar o vão de tanto. Exato. Então, a gente vai mostrar para vocês como que a gente fez aqui, né? Qual a medida da folha que a gente vai colocar e qual a medida do vão que ficou. Então, para instalar essa porta, o vão tem que estar pronto, acabado, né? Exato. É, esses detalhes é bom você explicar, né, agora já. Agora? É, assim, eu falo assim, pela questão do que precisa para ser feito, né? O próximo vídeo a gente vai mostrar também, falando detalhes de medida. Sim. Mas assim, tem que ter o vão, o vão mais, né? É, na verdade é assim. O vão acabado que faz, depois de medidas a gente vai explicar. Mas eu falo assim, o que eu quis dizer, acho que essa parte aqui, pessoal, eu vou supor, você vai fazer o reboco nessa parede e nessa parede. Aqui você faz o mesmo acabamento com o reboco. Vamos supor, eu vou passar massa aqui. Aí é que eu não preciso passar massa, aqui eu posso só dar uma camada aí de selador. Não preciso dar acabamento que você vai acabar economizando, né? Mas o selador no reboco é bom passar para a espuma aderir bem, né? É, até porque essa parte vai ficar escondida, né? Exato. Então, daí o vão tem que ficar dessa forma. No reboco, né? Claro, do lado onde vai aparecer pintado e onde não vai, pelo menos o selador para aderir bem. Isso. É. Né? E depois a gente vai mostrar para vocês aí na prática, igual a Amanda comentou, aí sim, a questão das medidas, né? Sim. O que você tem que deixar aí de vão livre, porque senão o pessoal, o vídeo vai ficar muito extenso, né? Então, esse primeiro momento é mais para falar para vocês aí a nossa escolha. Exatamente. Já está decidido aqui então. É super prático, rápido, aí o processo de tanto de compra quanto de entrega também. Até porque a gente vai escolher medidas meio que padrão, né? Só duas que teremos que fazer sobre medida. Sua medida, mas o restante é medida padrão, é um custo-benefício excelente também, viu pessoal? Acho que vale super a pena, porque se você vai colocar uma porta convencional aí com batente e tudo mais, a não ser que você utilize ela meio que natural, né? Passa só um verniz. Mas se você quiser um acabamento branco, que o pessoal usa muito, vai sair, o custo vai ficar alto, porque hoje em dia aí tem parte da marcenaria, tem o pintor ainda que não é uma mão de obra barata e tem que ser bem feito, né amor? Pra não ficar feio, porque se for mal feita a porta fica horrível também. Sim. Então esse é uma opção legal, né? É. E também de qualidade, então por isso que a gente optou por essa porta de kit pronto. Exatamente. Daí a gente vai mostrando pra vocês os próximos passos agora, que é a parte de medidas e depois a parte da toda a instalação das portas, né? Nossa, isso vai ficar top, vocês vão gostar. A gente vai mostrar os detalhes aí pra vocês verem. Não vai. Pra vocês acompanharem, né amor? Com certeza. É isso aí pessoal, esse aí foi mais um vídeo. Aí se ficou alguma dúvida nessa etapa aqui que a gente falou, pessoal, pode deixar aqui nos comentários, que a gente ajuda vocês, a gente informa vocês também, né amor? Com certeza. Então, fica aí a dica aí, que vale super a pena essa opção aí de porta pronta de uma marca boa, claro, né amor? Sim. Pra você não ter dor de cabeça. É verdade. E é isso aí pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, ajuda bastante, fortalece o nosso trabalho bastante, se você puder, né, claro. Se inscreva também no canal, conteúdo diário de obra completão aí, reforma, viagem. Se você se identificar com algum desses assuntos aí, meu, se inscreva e vem acompanhar aí o nosso dia a dia, a nossa rotina, né? É isso aí. Ativa as notificações também pra vocês não perderem sempre que sair vídeo novo no canal. Exatamente. Então a gente espera vocês pro próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.